Música Eu não sei se o prefeito Peixoto até notou, mas essa avenida que entra por Quiriri, saindo do Tracama Jordão, que entra na Charles Schneider, antes chamou-se, quando o Arikara era deputado, houve inauguração e tal das placas, Emílio Amadei Berengues. Depois sumiram as placas, anos depois, e surgiu Carlos Pedrosa. Prefeito manda o pessoal ver, roubaram as placas, desapareceram, vai mudar de novo o nome da avenida. Pode ver que a gente quase não vê placas, mas duas ou três só, e os postos estão limpinhos. Levaram as placas do Carlos Pedrosa. Era cheio de placas, agora ninguém sabe aonde está. Nós aqui, nós sabemos que a Carlos Pedrosa, ex-Emílio Amadei Berengues e tal, vai ver que alguém está querendo mudar já para um outro defunto. Quem vai ter nome de rua, oficialmente tem que estar morto. Como eu estou vivo, estou alertando o prefeito Peixoto, que não dorme de bolsiguis, para que verifique quem levou as placas Carlos Pedrosa. Bom, geralmente os familiares não reclamam nada, eu vejo isso aí porque eu ando mais que notícia ruim. Tem que faturar agora? Então vamos chamar o baú da felicidade crediário, vamos lá. O baú faz para você. Bem, nós estamos aqui com o doutor, eu convidei o meu amigo, um dos grandes advogados da DIMAP, que é o doutor Dennis. E o sobrenome dele é francês, é duro falar, fica só o doutor Dennis, fica né? Lantier, não tem problema. Lantier, então tem que fazer o biquinho para falar, né? Lantier. O Bosseca só é o Bicavargo, né? Gracinha. Não. Mas olha, e também o Josias de Mello, que é da Associação Democrática dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas, que hoje não é só metalúrgico, é todo mundo. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Antônio. Nós estamos aqui hoje... Eu convidei, sabe por quê? A televisão e os jornais estão trazendo de que vai para seis e vai para sete e vai para seis não sei o quê, e vai para sete não sei o quê, o nosso reajuste. Como é que ficou? Então, se me permite que eu gostaria de explicar o que é que está isso. Na realidade tem quatro projetos que estão tramitando no Congresso, que na realidade não conseguem passar nenhum. O que o governo está falando de 7% ou 7,7%, nenhum desses daí, Antônio, vai resolver o nosso problema. Porque o que nós queremos é que passe os projetos do jeito que está lá. O primeiro projeto, que fala do salário mínimo, que você tem que ter o mesmo reajuste do salário mínimo. O segundo é o 16% que o Lula vetou na época e voltou para novamente e se passar tem que pagar a retroativa de 2006. O terceiro é que fala da recuperação salarial. Se você aposentou com cinco ou dez salários mínimos, você tem que ganhar isso que você pagava na época. E o quarto é o fator previdenciário, que na realidade faz isso uma manobra em relação ao fator previdenciário. Eles falam em acabar com o fator previdenciário, mas no mesmo ponto eles estão tentando com o fator 85 e 95, que não resolve o nosso problema. Por isso a gente está aqui denunciando que precisa ser votado, precisa se criar uma política de salário para o aposentado. Porque a partir do momento que nós aposentamos, nós estamos caminhando hoje, Antônio Leite, para salário mínimo. E existe uma manobra do Congresso. Não vai passar, porque não há mobilização. Infelizmente, todas as direções de aposentado que estão aí, eles ficam mediano. Vai lá, vai e volta, faz manifestação. Não há uma pressão da sociedade. E o salário do aposentado, nós estamos caminhando para salário mínimo. E se a sociedade não abrir o olho para isso, nós estamos arriscados a estar em uma situação gravíssima. Porque ninguém tem salário mais. Você passou 30, 35, 40 anos da sua vida contribuindo com a previdência. E o que se faz com o aposentado hoje é uma grande injustiça. Inclusive, Antônio Leite, eu queria fazer aqui um desafio. Eu falei com você lá na rádio que esse dia, eu queria trazer para cá um economista para explicar para vocês realmente o que está acontecendo na previdência. A previdência não tem déficit. Ela tem superávit. E quando nós falamos, parece que o governo veio e falou, não, se der aumento, vai quebrar o Estado. Não é verdade. O governo tem dinheiro para tudo. Não tem dinheiro para pagar os aposentados. Então, o que se faz no Congresso hoje é uma manobra muito grande. Não vai passar nada. O próprio Lula soltou essa semana, que saiu uma medida provisória, que ele deu 6,14. E ele já falou que vai manter o 6,14 e se passar ele vai vetar. Então, existe uma manobra muito grande em relação ao que está acontecendo no Congresso. Precisa a pressão da sociedade. Porque nós estamos, são 23 milhões de aposentados no país, e não é justo que as pessoas fiquem em uma situação de penura, aqueles que pagaram a previdência durante 30, 40 anos. É essa a nossa indignação que nós estamos aqui. Você não sabe o trabalho que você está fazendo com os aposentados. Quando a gente vem aqui, dá uma grande repercussão. As pessoas ligam, a pessoa vai procurar, precisou informação, porque as pessoas estão perdidas. Muitas pessoas não sabem dos seus direitos. Nós lá na associação estamos procurando entrar com os processos de revisão de aposentadoria. Isso não resolve, porque leva 5, 10, 12 anos. Eu tenho um processo de revisão de 12 anos na justiça. Poxa, mas que tristeza. O doutor Denis, o meu não pode passar de 10. O meu Denis levou 12. O Denis levou 12. Mas o senhor é o juizado especial, né? É mais rápido. Eu estou no convívio do Denis, já cobro no ar. Está aqui mesmo para ele tocar a pula lá. Olha a revisão. Antônio, é... Minha revisão. É justamente. O que também o José está dizendo, que muita gente e muitos aposentados não sabem dos seus direitos. E é importante que... Mas nem eu sabia. Então, por isso, muitas vezes as pessoas, pelo desenrolar da vida mesmo, porque está aposentado, acha que não tem mais responsabilidade. Existe a responsabilidade de ir na sua associação, em seu sindicato, procurar. Porque, por exemplo, a questão dos convênios médicos, por exemplo. Existe uma lei desde 98, quer dizer, 12 anos já, desde 98, que obriga as pessoas que contribuem com mais de 10 anos, com mais de 10 anos, permanecer no convênio, pagando aquela mesma quantia que pagava quando estava na ativa. Então, o que acontece? Simplesmente, as operadoras de planos de saúde não cumprem essa lei. Só dá dois anos, a carencia de dois anos, e acaba aí o aposentado ter que fazer outro convênio e agora o aposentado pagando um absurdo. E isso é necessário que as pessoas, inclusive os aposentados principalmente, que agora que está precisando do convênio, que não usou muito tempo atrás, acaba sendo prejudicado injustiçado, porque existe essa lei e as operadoras de convênio não cumprem. Portanto, é necessário procurar, verificar os seus requisitos, porque não basta só ir procurar por festa, por questões, às vezes, que é necessário, mas não faz a luta como os aposentados da Admap faz, está fazendo nesse sentido. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com o doutor Denis e mais o presidente da Associação dos Aposentados.